Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para reagir a primeira parte da história de Domingas e César. É um casal que realmente, eles são simplesmente perfeitos, não tiveram muitas cenas, porque era um casal que mal apareceu na novela, por isso resolvi trazer a história, porque eu amo esse casal desde sempre, assisti pela primeira vez eles na novela, e agora resolvi trazer a história, mas antes de começar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, que é muito importante para ajudar, gente, e a história do Domingas é uma história que retrata muitos fatos reais, muitas histórias que existem, mas enfim, é isso, sem mais delongas, vamos parar o vídeo. Oi abençoada, não foi trabalhar? Tá com febre de novo? Ai desculpa, não, 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 tá bem? Você passou um trator em cima de mim, por causa do jogo com essa cara? Tem que comemorar, mulher, tem que ficar bem, se livrou daquele traste, é a abolição da tua escravatura. Tô com o coração apertado, sabe? Parece que fica uma voz aqui dentro me dizendo que a praga do Juca vai pegar em mim. Ele me rogou que eu vou morrer sozinha, sabe? Que eu nunca mais vou viver o amor. Não pensa assim, não, bola pra frente, cabeça erguida. Não ficar desse jeito é que você não vai conhecer ninguém mesmo. Posso fazer uma coisa pra você. O quê? Posso ler seu futuro na borra de café. Eu editando essa história, vi esse negócio de borra de café, passei a madrugada inteira pesquisando sobre isso, pra ver se eu conseguia fazer uma coisa online pra isso, né, pra ver meu futuro. Eu sou louca pra ver futuro, eu queria ser vidente. É uma coisa que eu acho muito massa, eu acho muito linda. Quero, então. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo um amor. E um homem lindo. É, é uma mentira. Tá falando só porque é o que eu quero ouvir. Tu me conhece há muito tempo, sabe muito bem que eu não sou mulher de mentir. É, desculpa. Aqui, você tá vendo mais alguma coisa? Ele vem pra ficar. Esse amor vem pra ficar. Essa história, ela é meio estranha ao mesmo tempo boa, porque, tipo, ela é meio que cheia de segredo. É tipo segredo, não sei explicar. É coisas que fica em dúvida, sabe? Mas ela é muito boa mesmo, vocês vão entender o decorrer da história. Porque quando eu digo que a história é boa, é porque é boa. Juca. Juca. Quem é você, moço? Pelo amor de Deus. Cara estranha que você tá me olhando. Tá cheio de polícia aí na porta. Se você não for embora agora, eu vou ter que chamar a polícia. Moço. Isso, você vai ficar na minha... Isso aqui é a minha casa. Eu vou chamar todos os vizinhos, você vai ver. Tá pensando que vai ficar aqui? Homem doido. Engraçado que é a segunda vez que eu já faço a história desse ator e ele parece doido nas novelas mesmo. Inclusive, eu acho que ele é doido na novela real. É só o pobre, porque é muito caro doido. É quase a sua novela que eu vejo dele. E é aqui no canal que eu fiz a história de Martinho. Como assim? Como que ele é? Todo bonitão, assim, todo gostosão. Mas sei lá, ele deve ser maluco. Acho que ele tá drogado, Indira. Amiga, um homem lindo invadiu tua casa. Ai, Indira, bora ligar pra polícia? Calma. Ele não te ameaçou? Não te agrediu? Não fez nada? Você acha que ele parece perigoso? Vamos lá, pra tu ver. Na minha cama, eu me deitou e dormindo, falando que eu tô louca. Que lindo que ele é. Lembra o homem que eu falei que ia chegar na borra de café? Era ele. Oh, meu Deus do céu. Mentira. Eu tô pressionada. Oh, Glória. Oh, Glória. Ele varreu tudo. Ele arrumou as compras. Ainda é prendado? Coisa. Oh, Glória. Oh, Glória. Onde você vai? Foi embora. Imagina, eu vou ficar aqui. Você vai me deixar aqui com estranho? Relaxa, relaxa. A chegada dele tava prevista no seu destino. Pelo amor de Deus. Engraçado é o jeitinho dela, de quem tá com medo. De quem tá com medo do homem. E o homem pensa que não é uma pessoa assim tão mal. Que ela já percebeu que ele não é mal assim, né? Não é um bandido. Quer sair de lá, não? Será que ele em casa que eu tô justo com a sua casa, hein? Não sei se ele morou lá antes de mim, sabe? Ele mostrou uma foto antiga lá de casa. Ah, é? Mas eu não sei. Ele não fala. Ah! Meu Deus, o que você tá fazendo aí? Tá muito cheio de pó. Você gosta de café? Gosta. Você não vai me falar nada de onde você veio? Calma, não precisa ficar nervoso. Você morou aqui antes com alguém? Olha aqui, me vê, foi você. Pia mesmo. E é porque tava com medo do estranho. Não sei o que, entra um estranho. Pia mesmo já até é na cama. Aí sabe aproveitar bem. Oi. Fazer amor contigo é tão maravilhoso. Tu não vai me dizer teu nome? Não quer falar, né? Viva! Ai meu Deus, é o Juca. Abre aqui. Vai-te embora, eu vou chamar o pessoal da comunidade. Vai-te embora, Juca. Vai-te embora, Juca. Juca, vai-te embora. Ave Maria, essas portas do domingo é coisada, viu? Ela falou ousada. Pia, no chão, teu homem quebrou. Não, aí não tem segurança não, velho. Tem que colocar uma porta de verdade. Tô proibido de entrar na minha casa? Pocotinho. Eu tô bem. Tá louco, meu irmão. Você montou um homem desde casa? Pelo amor de Deus, eu tô bem. O que você fez, Juca? Já pagou. Você pagou a pessoa, tá bonitão. Socorro! Pelo amor de Deus! Socorro! Tua! 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 Ele te machucou. Não, não, não. Eu sou da brincadeira. Tua! 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 Ele te machucou. Tua! 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 Obrigada! Tua! Passou isso por muito tempo. A gente conhece muitos e muitos e muitos casais que ainda é junto. A mulher sofre desde tanto assim e ainda continua com o homem. O homem cê é vergonha. Safado, sabe? E às vezes a mulher trabalha pra dentro de casa. Sim. É um herói esse homem? Tenho que admitir, ele é o homem perfeito. O problema é que ele não fala nada? Isso não é problema não, filha. Você fala pelos dois? Ai, não é assim. É que eu não sei quem ele é, não sei o que ele fez. Eu não sei se ele... Sei lá, se ele tá metido em encrenca, se tá fugindo da polícia. Na hora que cê abre, cê vai ver. Tá passando a roupa toda. Não precisava. Tá com fome? Senta. Você é o homem perfeito. É bonito, carinhoso, passa roupa, faz faxina, cozinha bem. Tu não vai mesmo me dizer teu nome? Por que que tu veio justo pra cá? Tem condição de tu ficar aqui e isso não me dizer nada. Sério. Vai embora. Eu acho engraçadinho o jeito dele. Toda vez ele quer resolver as coisas no beijo, né? Melhor no beijo do que no tapa. Igual o ex-marido dela, né? Porque um cachacê sem futuro e feio. Horroroso, né? Essa é a nossa canção. Vou cantar lá, seja onde for. Por que me deixou? Precisando de qualquer coisa? Qualquer coisa. Tamo aí, viu? Palhaçada. Aí, Domingo, já tá sendo ruim demais, né? Tá sendo vilã, velho. Desse jeito. Deixando o bichinho assim. Né, o pobre. O pobre ajudou tanto ela, né? Já chegou, ajudou. Já arrumei esses troços que ela tava tudo cair nos pedaços naquela estante, inclusive. E aí, fica com esse meu agradecimento. Tenha calma, na paz de Deus, né, amiga? Meu bem, eu vou cantar. Essa é a nossa canção. Também te chamaram do jeito que eu quiser, entendeu? E cada dia eu vou te chamar de um jeito diferente, entendeu? Cornélio. Vai tirando a roupa aí, menino. Deixa essa roupa que eu vou bater na máquina. Anda conversindo. Engraçado que os olhares deles, eles olham um pro outro assim. E esse sorriso, como não de mais, velho. Como não de mais. Não de mais, perfeitamente. Simplesmente são perfeitos. Domingos vem de uma história sofrida. E César também vem de uma história sofrida. E que eu não vou revelar agora. Porque não tem como revelar agora, né? Não posso dar spoiler, mas vocês vão descobrir daqui pra frente. E a César? O que é o nome da César? Pelo menos eu sei teu nome agora. Escuta, rola um sobrenome também? Que foda. Não quer falar e... Me veja. Vou cantá-la seja onde for. Para nunca esquecer o nosso amor. Tem alguém aí? Calma. Calma. Oi. Tudo bem? Surpresa. Tudo bem? Tudo bem. Não, tá tudo certo. Quem diria você quer café? Não, não. Parece muito bom pra ser verdade, sabe? Não sei, eu acho que tem alguma coisa errada. Que errado nada. Errado é viver infeliz, amiga. Aproveita. Depois de tudo que tu pelou na mão do Juca, tem nem o que pensar. O problema de Domingos é que ela é muito insegura. Ela acha que um homem desse não queria ela. E tipo, ela pensa assim que é demais pra ela, sabe? Mas não é. Ela tem uma história muito sofrida, muito coisada, sabe? E o marido dela também baixava muito a autoestima dela. O ex-marido, né? O cachaçê. Baixava muito a autoestima dela. Então por isso eu sou uma mulher desmotivada. Se eu descobrir aquele... Sei lá. Ah, e se descobrir nada? Fica tranquila, tá? Vive um dia de cada vez. Já vou indo nessa. E ó, aproveita. Você vai fazer umas perguntas pra mim. Aqui. Hum, bom. Amo o seu pé. Ele é horrível. Ele é lindo como você. Acho que você me deu carinho esses últimos dias mais do que provavelmente eu tive a minha vida inteira. Você não precisa mais fingir, tá? O que você quer de mim? Você quer? Eu não tenho nada pra te dar. Meu marido levou tudo, entendeu? Esse barrago aqui que era meu, hoje em dia eu pago o aluguel. Eu quero você. Não é possível, eu sou feia. Não repete isso. Tá, e uma coisa que eu tenho raiva, é de gente que vai dizendo que é feia e sendo bonita. Eu tenho uma raiva disso. Tem uma amiga que eu deixei. Vai dizendo que é feia e é bonita. Coisa mais linda do mundo. Uma coisa mais linda do mundo, já exagerei, mas é linda. E fica dizendo que é feia, sabe? Simplesmente eu morro de raiva assim de gente assim. Simplesmente dá raiva. Porque tipo assim, a gente que é feia, a pessoa é bonita, aí diz que é feia. E a gente que é feia é o quê? Horroroso? Eu acho que deve ser, né? Su, você é linda. Não, César. Não é possível. Então, então tá. Então, se você gosta de mim, por que você não me fala nada da sua vida? De onde é que você veio? Por que você veio parar aqui na minha casa? Você é casado. Eu não tô te fazendo bem. Claro que tá, César. Se ele não me fala nada da vida dele, senão que ele tem alguma coisa de ruim pra me esconder, você não acha? Você acha que ele pode ser um fugitivo? Alguma coisa assim? Ai, não sei, Indira. Na verdade, ele parece ser totalmente do bem, sabe? Então, qual é o problema, Domingos? Você mesma me disse que já não tem mais dinheiro nenhum. Tá dura. Ou seja, tem nada pra perder com o César. Pelo contrário, né? Pois é, pelo contrário. Porque já transou com o homem. O homem já fez não sei o que pra ela. Já fez um bocado de coisa. Um bocado de favor, né? E aí fica aí se reclamando da vida. Apesar que dá uma curiosidade de saber. Oxe, do nada surgiu aqui em casa, né? Tipo isso. Dá uma curiosidade, mas... Expulsar o homem de casa já é demais. Como ela expulsou. Maravilhoso! Entendi. Que é o homem perfeito, né? Não é nada perfeito. Eu só tô querendo ser o melhor namorado do mundo. Só isso. Namorado de quem? Como assim, César? Tá domingas? E se você não quiser namorar comigo? Você quer namorar comigo? Tu tá tirando onda da minha cara? Você não quer? Não, eu quero. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Amanhã a gente vai dar notícia pra todos seus amigos na festa, tá? Que festa, homem? Agora eu que te pergunto de que planeta você era na festa do seu aniversário. Ah, pô, tá tão atormentada da cabeça que esqueceu até da luta do aniversário. E pra quem falava que ele é doido, né? Inclusive, eu no começo falo que ele é doido. Olha o doido, mas menino, doido sabe transar, doido sabe fazer comida, doido sabe fazer esse negócio. Sabe? Não, como tá muito assadinho. Isso é meio estranho. Mas enfim. Você esqueceu que é seu aniversário amanhã? Como tu sabe que é meu aniversário amanhã? Aí eu vi nessa carteira de identidade. Não, não, ela tava em cima e eu olhei a data. Aí eu vi que era amanhã. Aí eu pensei, eu preciso fazer uma festa pra essa mulher maravilhosa. Eu cuido do bolo, eu sei confeitar, pode deixar. Meu Deus, tu não existe. Robagem. Esse homem sabe fazer tudo, né? Tudo. É de tudo. É um faz tudo mesmo. Tudo que a gente imaginasse, é um faz. Nem precisava de tudo isso. Você tá mais linda ainda. Que bom. Que gostoso. Vou cantar lá, seja onde for. Opa, opa, opa. Vamos montar depois que a festa vai pra dois. Ai, gente. Ai, que bom te ver feliz assim. Muito obrigado, viu? Mas agora eu vou dar o presente pra Domingos. Não sou eu, essa mulher é linda. Você é linda. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Eu quero te pedir namoro. Namora comigo, Domingos. Amém, Domingos. Parabéns, parabéns, parabéns. Trouxe o meu presente. Ninguém quer nada de você aqui, não. Tu tá achando quem encontrou o príncipe encantado? E esse homem é muito estrago é prazer, né? Porque do nada o bicho chega na festa sem ser chamado, sem ser convidado. Um que atormentou a vida da mulher a vida inteira, né? Desde que se casou com ela. E aí vem aí, estragar um momento feliz. Simplesmente assim. Um cachacete cê é vergonha. E aí, príncipe encantado. Mas tu vai cair do cavalo. Porque isso aí tá armando pra cima da mocré. E sabe quem que é a mocré? É tu, pacotinha. Agora, tira. Ô, Zé, eu vou te ir pra fora. Aê, esse cara aí é bandido. Tá armando algum bloco com esse cara aí. Eu tô ligado, vai. Acabou, amigo, já foi. Tô furajada da polícia. Fala pra mim, então, por favor. Escuta o lado que não. Eu quero saber por você. Domingas, Domingas. Confie em mim. Eu não sou fugitivo da polícia. Tá tudo bem. E por incrível que pra esse filme é muito manipulador. Ele manipula muito a cabeça dela. Tipo, com a sorte que ele fala, ela acredita muito, sabe? Graças a Deus, tá melhorando. Vai melhorar a história, graças a Deus. Vai reparar de ser beijo também. Assim, esperando. Sabia que podia ser tão bom assim, sabia? Tu não tem que ficar falando que eu sou linda, tá? Eu sei que eu não sou. Eu sou feia. Domingas, você é linda. Você tá chorando? O que foi? Eu não acho feita. Não, tá tudo bem. Eu fico com medo de tu não existir, sabe? De eu descobrir que tu não é de verdade. Eu tô aqui do teu lado. Não chora, não. Chegamos à parte que é um pouco misteriosa. Segredos que vêm por aí, entendeu? Vocês devem estar imaginando como esse filme chegou aí e por que esse filme chegou aí. E justamente na Casa Domingos. Vocês vão entender lá na frente. Não vou dizer agora porque eu não posso dizer agora. Mas vocês vão entender. O que é isso? Que caixa é essa? Ela tava aqui. Impossível. Tu sabia que essa caixa tava ali? Nem ela sabia da existência dessa caixa. Que surgiu. Surgiu a caixa. Nem ela sabia. Então é uma coisa que eles conhecem muito bem sobre essa casa, entendeu? É uma coisa... Eu quando assisti pela primeira vez, eu ficava muito curioso. Mas eu já sabia quando eu comecei a fazer a história. Na verdade, eu tô sabendo tudo que acontece. Mas enfim, vou fingir que não sei de nada. Tu morou aqui, César? Tava tudo indo tão bem. A gente tinha combinado sem perguntas. Tu precisou me dizer alguma coisa. Não tô entendendo nada. Deixa pra lá. Tem coisas que é melhor esquecer. É isso, meus amores. Vamos ficar por aqui. É o próximo vídeo. Eu dou novidade pra vocês. Eu vou tentar fazer isso. No próximo vídeo, eu vou tentar aparecer com o meu rosto. Muita gente... Ave Maria, os gritos, menina. Ave Maria, meu Deus do céu. Enfim, ignora. No próximo vídeo, eu vou tentar aparecer com o rosto. Muita gente tá dizendo... Ai, tô com saudade de você aparecendo. Muita gente reclamando porque não tá aparecendo no vídeo. Vou tentar aparecer. Vou tentar fazer o vídeo aparecendo. Se por acaso vocês gostarem, eu vou continuar. Por acaso vocês... Eu vou perceber pelo total de visualizações. No próximo vídeo, eu vou explicar melhor pra vocês. Mas é isso. Mas nunca apareceu. Também tô com muita saudade de aparecer. É tão bom aparecer. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Porque demora mais pra editar o vídeo e fazer. Mas é bom porque é mais divertido de reagir. Mas, enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa parte. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo.